A forma como você responde aquilo, né? Você tá falando, tá falando, tá falando. Então, é o momento de eu explodir, né? Porque é o momento de eu ficar estressada, é o momento de eu explodir. Então, você sabe que você vai explodir, sabe? Porque a pessoa não tá dando ouvidos pra você, sabe? Tá te ignorando, você tá falando ali, a pessoa, sabe? Tá te ignorando, como se você nem estivesse ali. Ao invés de você ter, cumprir com esse hábito de... Ah, então eu vou é falar estressada mesmo, eu vou é gritar, porque é assim que se resolve, não. Sabe, vai pra um canto, vai pro banheiro, sabe? Respira, não. Eu vou fazer diferente. Eu não vou, sabe? Não vou me estressar, não vou gritar, eu vou mostrar pra ele que não vou agir mais dessa forma. Quer dizer, a outra pessoa, como é aquilo que eu falei, a outra pessoa tá esperando isso de você, tá esperando essa reação. E ver uma outra reação, você vai ter um outro resultado. Porque se você continua sempre fazendo aquilo, é o hábito. Você tem aquilo ali, você sempre vai ter o mesmo resultado. Então, se você muda aquilo, então os resultados vão ser diferentes. É entender isso, que tudo que a gente faz, a gente vai ter um resultado daquilo. É uma semente que a gente planta. Então, a semente que eu planto, ela vai crescer, e eu vou ter o fruto daquela semente. Então, eu sempre tô plantando isso. Eu sempre planto a ignorância, a impaciência. Eu sempre planto isso na questão do celular. Eu sempre tô no celular, então eu sempre tô colhendo o fruto daquilo. E às vezes não, os frutos são horríveis, né? Vêm os frutos ruins. E é um hábito, né? E é um hábito. Plantar essas coisas ruins. Exatamente. Agora, se eu vou lá, então, peraí, vou mudar essa plantação, vou mudar essa semente, sabe? Você começa a fazer diferente, você vai ter um resultado diferente. Então, isso é a importância de mudar. A mudança de hábito não é assim, não é de repente. Você vai repetindo aquilo, você vai deixando de fazer certas coisas, né? O seu corpo, a sua mente já te impulsiona pra aquilo. Não, peraí, vou fazer diferente. Vou deixar o velho pra fazer o que é novo. Vou deixar ações, reações velhas minhas pra ter novas reações, pra ter novas ações. Então, isso é uma coisa que tem que ser contínua, né? É porque o hábito, Cintia, acaba se tornando uma coisa quase que programada e automática, né? O cérebro, ele acaba se condicionando a fazer sempre o que é mais fácil. Por isso que nós nos programamos pra que hábitos surjam. O que não é ruim, quando o hábito é bom. Quando o hábito é ruim, é prejudicial, como o hábito que eu tinha de não guardar o sapato. Por exemplo, nós temos hábitos em casa que são bons. Hábitos de elogiar. Eu elogio a Cintia sempre. Ela coloca uma roupa, já é automático. Você está linda. É automático. Eu elogio ela. Nós temos o hábito de apoiar um ao outro. Ela me apoia nas minhas dificuldades. Eu a apoio nas dificuldades dela. Isso não foi sempre assim. A gente foi se organizando à medida que caminhávamos juntos. Não foi sempre assim. Já teve lutas que eu travei sozinha. Eu queria que ela estivesse comigo. Mas no começo do casamento, isso não era claro. Era o hábito, às vezes, de fechar a cara, de empurrar, de agir. Exatamente. Toda vez que a gente ia conversar sobre um assunto... Eu tinha esse hábito de me fechar e fechar a cara. E sério, tem coisa pior que um mico? É horrível. E qual era o meu hábito? Rebatia na altura. É ruim. Eu tirava aquela coisa. É um círculo vicioso. Não resolvia. Há hábitos ruins, consequências ruins. Mudamos os hábitos. Melhoramos os hábitos. Nos programamos a pensar. Amor inteligente, que é o que a gente fala todo sábado. Todo sábado na Escola do Amor é o que a gente vai ao mesmo lugar. Amor inteligente. Resolvemos os problemas. É fácil? Não. Não é. Se falar que é fácil, eu vou estar mentindo. É difícil quebrar hábitos velhos, ruins. Adquirir hábitos novos. É um processo. Mas faz tão bem. Sabe? A gente se realiza nisso. Se realiza. Ah, mas é sempre um mar de rosas? Não. Nós temos situações que temos que lidar. Que tem que sentar. Que tem que conversar. Que a coisa é séria. Mas funciona. Resolve o problema. Então, para e pensa. Quais são os hábitos que você tem que abrir mão? Abra mão. Quais são os hábitos que você tem que construir no seu relacionamento? Construa. E isso não é só para casados, não. É para solteiros. Tem um monte de solteiro com um monte de hábitos ruins. Sim. E aí depois... Quer que tudo... E não vai. Não vai. E não vai dar certo se você tiver hábitos errados. Tem que construir hábitos novos. Sabe um hábito bom que você pode colocar agora na quarentena? Leitura. Eu sempre gostei de ler, agora eu estou lendo mais ainda. Você já leu o casamento blindado? De repente você tem o livro aí e não leu ainda. Ou foliou. Ou como a amiga que falou aqui. De ler, mas não consegue... Esse negócio de eu não consigo é muito fácil falar. Você consegue sim. Todos nós conseguimos. Tem o namoro blindado também, que é para os solteiros. Quer dizer, você tem uma gama de ferramentas para resolver o seu problema. Mas é mais fácil o hábito que eu já estou fazendo. Ficar sentado esperando as coisas mudarem. Não vou mudar sozinha. E é importante entender para que esse novo hábito, esse bom hábito que você vai criar, para que isso realmente venha a ser real na sua vida, você precisa acreditar nele. Porque se você fica ali, mas na dúvida, mas será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Você não vai ter, sabe, o entusiasmo, sabe, de prosseguir com aquilo. Não, eu vou continuar. Eu vou continuar, porque eu sei o resultado. Então, eu vou continuar. Então, se você não crer que esse seu novo hábito vai te trazer bons resultados, então você não vai seguir em frente. Mas se você crer nisso, não, eu vou colocar em prática isso que eu li no livro, eu vou colocar em prática isso que eles ensinaram, eu vou mudar esse hábito que eu tenho de sempre emburrar a cara. Tudo que meu marido fala para mim, que era o meu caso, né? Tudo que ele fala para mim é um emburra a cara, porque eu quero mostrar para ele que eu não gostei. E eu tinha que tomar mal cuidado para falar com ela. Era um campo minado, se pisava no lugar, era uma semana de nhenhenhen. E realmente me fazia mal. E quando eu comecei a mudar esse hábito, eu comecei a me abrir, eu comecei a falar, e eu tive bons resultados disso. E aí eu vi como não, foi bom, porque ele sempre fala assim, você tem que falar, fala o que está acontecendo. E aí que eu me fechava mais ainda. Eu aprendi a mudar isso, então eu passava para ele e falava assim, calma, eu vou falar, espera, espera que estou pensando e eu vou falar. Então hoje, eu criei esse novo hábito e hoje é muito mais fácil, sabe? Quando acontece alguma coisa, eu consigo me abrir, eu consigo falar, eu consigo expor isso para ele e só trouxe benefícios, né? Nós temos inclusive um VT para mostrar do reprovado no teste, porque um hábito que muitas pessoas têm é de não valorizar o que tem. Sabe, é incrível como que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Algumas pessoas perguntaram aqui no Facebook, como é que vocês conseguem trabalhar bem? Essa felicidade é a que mesmo atrás das câmeras também tem? A gente trabalha bem porque a gente entende que cada um tem um ponto positivo. No que a Cíntia faz melhor do que eu, ela faz e eu não interfiro. No que eu tenho mais facilidade que ela, eu faço, ela não interfere. No que nós dois juntos fazemos muito bem juntos, fazemos juntos. Aqui, ó. Aqui. Entendeu? E essa felicidade, na verdade, atrás das câmeras, é um pouquinho mais. Porque a gente se diverte junto. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, será que eles não perdem a paciência um pouco? Perde. Perde. A gente tem momentos que a gente perde a paciência. A gente brinca. Mas tem gente que acha que brigar é ruim. Você tem que aprender a brigar. As pessoas não sabem que uma boa briga, entre aspas, uma boa discussão, leva à solução do problema. Então nós já discutimos. É natural. A gente não tem as mesmas opiniões com respeito a tudo. E esse é um grande problema nos relacionamentos. O marido, ele quer que a esposa seja igualzinha a ele. A esposa quer que o marido seja igualzinho. Isso não vai acontecer. Em pontos que nós não concordamos, nós concordamos em discordar. Então, assim, tudo começa na construção desses hábitos. O que você escolhe para você. Por isso que a gente sempre bate na tecla das palestras da terapia do amor. Olha, eu vou ter que falar agora. Se você quer essa felicidade que a gente está falando, que não é sorrisos todo dia e o dia inteiro. Não. Tenha suas lutas. É natural. Mas a felicidade está presente em todos os momentos. E a paz também. Participe das palestras da terapia do amor. Toda quinta-feira você pode participar. E agora, mais ainda. Porque é na sua casa. Você que está sofrendo, sabe? Você está numa situação que... Você já pensou até em fazer uma besteira. A dor te mudou em tantos níveis que você força um sorriso. Mas por dentro você está chorando. Você faz os outros se alegrarem enquanto você pensa até em morrer. As palestras da terapia do amor são para você. Quinta-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite. São transmitidas. Hoje elas estão acontecendo transmitidas. Pode colocar essa tela. Tem como apertar ali e botar na tela cheia? Só para facilitar. Isso, obrigado. Obrigado. Olha só. 10 da manhã, 3 da tarde, 8 da noite. Direto do Templo de Salomão e para a sua casa. TV Universal, Rede Aleluia, Univer Vídeo, o Canal 21, a Rede CNT e as redes sociais oficiais da Igreja Universal. No Facebook, no YouTube e no Instagram. Investe na sua vida. Cuida de você. Você pode ter certeza. Certeza. Muito em breve, nesse espaço aqui, vai entrar a sua história de superação. Sabe um hábito muito ruim? Tem muitos aí que têm esse hábito. Depois eu vou para as palestras. É. Procratinação. Outro dia eu vou. É um hábito que você tem, que você já falou que vai, que quer ir nas palestras e sempre deixa para depois. Aí é um hábito para você mudar. Tchau. 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 Tchau.